Boa noite pra você que está conectado conosco, através da internet. Que privilégio, que honra ter a sua presença. Eu não sei qual é o contexto que você está assistindo a essa transmissão nesse momento, se você está sozinho na sua casa, quem sabe alguns estão com a família, talvez alguns até mesmo estejam no trabalho ou em alguma outra situação, mas de uma coisa eu sei, nesse momento, através dessa conexão de internet, todos nós nos tornamos a igreja viva de Deus. E por nos tornarmos a igreja viva de Deus, o Senhor Jesus se faz presente, onde quer que você esteja. Por isso, meu desejo do fundo do coração é que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, encham o coração de cada um de vocês. E que vocês possam se sentir abençoados nessa noite, participando desse culto junto conosco. É uma alegria muito grande você estar conosco, porque você está louvando a Deus junto conosco, você já participou dos momentos de oração, teve a oportunidade de ser fiel a Deus, através da devolução do seu dízimo, da sua oferta, pelos meios digitais e eletrônicos que existem hoje. Você também teve a oportunidade de ouvir canções, de louvar o nome de Deus. E agora chegou um momento tão especial, que é o momento onde nós vamos abrir a Palavra de Deus, a Santa Bíblia, e buscar esperança, buscar força, buscar amparo para esse momento em que nós estamos vivendo. E hoje, de maneira bastante especial, nós queremos falar sobre aquele assunto que faz a nossa vida se encher de alegria. Aquele assunto que faz o nosso coração bater mais forte. Aquele assunto que faz com que, onde quer que estejamos, a nossa cabeça possa ser levantada, os nossos olhos erguidos para o alto, e nós possamos enxergar pela fé um futuro melhor. Eu estou falando da volta do Senhor Jesus. E hoje nós iremos meditar juntos nessa que é a grande esperança, que enche a nossa vida de entusiasmo. A certeza de que Jesus em breve voltará para nos buscar. E para isso, eu quero convidar você, nessa noite, a estudar junto comigo uma parábola. Uma história pequena que Jesus nos deixou falando sobre o contexto da sua volta. E essa parábola é a parábola da figueira. Eu quero convidar você, para que, se possível, você abra a sua Bíblia junto comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, nos versículos 32 e 33. Abra, por favor, na sua casa, a Bíblia. Mateus, capítulo 24, versículos 32 e 33. Essa parábola diz assim. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus amos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo as portas. Essa é uma parábola muito simples que Jesus contou. E é uma parábola que faz uso de elementos da natureza. Essa parábola, ela fala das estações, ela fala de plantações, de plantas, e de maneira bem específica da figueira. E faz uma correlação, dizendo que quando a figueira, os ramos da figueira começam a ficar verdes de novo, e ela começa a frutificar novamente, significa que o verão está chegando. E então Jesus faz a conexão espiritual. E é nessa parte que eu quero meditar com você. Porque Jesus diz que, assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo as portas. Quando nós olhamos para esse versículo, duas perguntas saem à nossa mente. E é sobre essas perguntas que eu quero meditar com você nessa noite. A primeira pergunta é, o que é que está próximo? O que é que está às portas? Para nós entendermos isso, e chegarmos à resposta dessa pergunta, nós precisamos entender o contexto, e ler o que Jesus estava falando, e o que ele tinha dito um pouquinho antes de contar a parábola da figueira. E antes disso, nos versos 30 a 31, Jesus fez uma descrição de como é que ele mesmo vai voltar. E ele disse assim, Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O que é que está próximo às portas, de acordo com a parábola das figueiras? O que está às portas, o que está próximo, é a volta de Jesus. É o maior evento desse mundo. É aquilo que nós mais aguardamos. Esse evento descrito em Mateus 24, versos 30 a 31, é o que está próximo. Jesus fez o cenário, ele disse que, ele vai voltar, nas nuvens dos céus, cercado de anjos tocando trombetas, com poder e grande glória. Será uma volta extraordinária? Era sobre isso que ele tinha falado com os discípulos, antes da crucifixão, em João capítulo 14, 1 a 3, onde Jesus disse assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. É a grande promessa do Senhor Jesus, voltar para buscar os seus filhos. É o que João escreveu, em Apocalipse 1, versículo 7, Eis que vem com as nuvens dos céus, e todo o olho o verá. Todas as nações, toda a terra, todas as pessoas. Essa é a volta de Jesus. Isso é o que Jesus diz em Mateus 24, 31. Mateus 24, 33, desculpem. Que está próximo, que está às portas. A volta do Senhor Jesus está às portas. E quando o Senhor Jesus voltar, coisas extraordinárias vão acontecer. Se você sente saudades de alguma pessoa que já desceu a sepultura, já descansa no sono da morte. Você se lembra muito bem das promessas registradas, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, onde, de maneira especial, a Bíblia nos diz que, quando o Senhor Jesus voltar, quando for ouvida a voz do arcanjo, quando for ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu imagino que você tem alguma pessoa amada, alguma pessoa querida, talvez um familiar ou um amigo que você sente muitas saudades, e que essa promessa de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, lhe enche o coração de esperança, lhe enche o coração de expectativa. Depois, em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 51, a Bíblia diz que, os mortos em Cristo não apenas vão ressuscitar, mas acontecerá uma regeneração completa. Eles serão transformados totalmente. Os corpos mortais serão revestidos de imortalidade, e os corpos corruptíveis de incorruptibilidade. E, além disso, os vivos, e eu digo pela fé, nós os vivos, eu gostaria que onde você está, você dissesse amém. Nós os vivos, os que ficarmos, também seremos transformados. Receberemos esse corpo imortal, esse corpo incorruptível. Subiremos e encontraremos o Senhor Jesus nos ares, e então estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! É uma grande mensagem. É uma mensagem que circula por toda a Bíblia. São mais de 1.500 referências à volta do Senhor Jesus. No Novo Testamento, em média, de cada oito versículos, um anuncia que Jesus está vindo. E o grande clima que será o presente que Jesus nos dará, o novo céu e a nova terra, dos quais o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 2, verso 9, que nenhum olho humano viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente humana imaginou coisas tão maravilhosas que Deus está preparando para nós. E em Apocalipse, capítulo 21, o apóstolo João recebe a revelação vinda diretamente do céu, e nos descreve como vai ser. E eu gosto demais do verso 4, que diz que a mão do Senhor Jesus nos enxugará de toda a lágrima. Já não vai haver morte, já não vai haver luto, já não vai haver pranto. As primeiras coisas terão passado, e do trono Jesus diz, faço novas todas as coisas. E a Bíblia encerra, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, trazendo as palavras de Cristo do trono, certamente venho sem demora. E o apóstolo João, ao ouvir isso vindo do trono, ele não se segura, e ele reage, ele responde, amém, ora vem Senhor Jesus. Você pode dizer isso com a sua família agora? Certamente venho sem demora. Diga, diga aí na sua casa. Amém. Vem Senhor Jesus. Essa é a nossa grande esperança. Esse é o sonho do nosso coração. Isso é o que faz a nossa vida pulsar no ritmo do céu. E mesmo vivendo em situações difíceis, nós sabemos que há um plano especial de Deus para cada um de nós. E é isso o assunto que Jesus fala na parábola da figueira. Saibam que está próximo as portas. Saibam que a volta do Senhor Jesus está próxima. As portas. Mas eu disse que haviam duas perguntas. A primeira pergunta tem a ver com o evento. O que é que está próximo? Já vimos a volta de Jesus. Mas a segunda pergunta tem a ver com o que são todas essas coisas? Jesus disse, olha, assim como a figueira, quando ela começa a ficar verde de novo, quando ela começa a brotar de novo, houve sinal que o verão está chegando. Quando vocês virem essas coisas, significa que a volta de Jesus está próxima às portas. Mas que coisas são essas que nós vamos ver, que nós vamos observar, e que nós vamos entender de que a volta de Jesus está realmente às portas? A resposta está no próprio capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 13. Os discípulos se reúnem, se reúnem no Monte das Oliveiras e perguntam para Jesus, diga-nos quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Perceba a conexão. Jesus disse, quando virem todas essas coisas, saibam que está perto. Quando virem todas essas coisas, e os discípulos perguntam, diga-nos quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá. E então Jesus começa a responder aos discípulos, e ele cita, ele lista uma série de sinais que nos indicam de que Jesus está perto de voltar. O verso 4 diz, Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém os engane. Verso 5, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você pode acreditar nisso? Haverão pessoas que vão dizer ser o próprio Jesus. Vão passar-se por Cristo. e perceba que a Bíblia diz que enganarão a muitos. No verso 6, nós vemos outro sinal, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Guerras e rumores de guerra. Eu não sei se, talvez devido a essa pandemia do coronavírus, e agora a gente só ouve falar disso, eu não sei se daqui a pouco você já esqueceu como nós começamos o ano de 2020, mas o ano de 2020 começou muito tenso, porque no dia 2 de janeiro de 2020, aconteceu um ataque americano em Bagdá, no Iraque, e nesse ataque, o general do Irã, Qassem Soleimani, ele foi assassinado. E isso começou a gerar grandes atritos de guerra e políticos entre os Estados Unidos e o Irã. e logo no início do ano de 2020, o termo mais pesquisado no Google era Terceira Guerra Mundial. Jesus disse, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, fique atento, ainda não é o fim. No verso 7, ele diz, porque nação se levantará contra a nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Nós podemos ver essas catástrofes naturais, essas catástrofes do mundo natural acontecendo todos os anos. Nesse ano mesmo, e em 2020, nós acompanhamos através dos noticiários tudo o que aconteceu na Austrália. O maior incêndio da Austrália, começando em setembro de 2019 e indo até fevereiro de 2020. Ao todo, 28 pessoas mortas, 5.900 construções queimadas, 10 milhões de hectares completamente devastados pelo fogo e aproximadamente meio bilhão de animais afetados. Querido, são sinais da volta de Jesus. Quando virem, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo, que a volta de Jesus está às portas. E Jesus continua apresentando outros sinais. No versículo 11, ele diz, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Não bastassem os falsos cristos, também terão falsos profetas. pessoas que se levantarão aparentemente em nome de Deus. Se levantarão com a Bíblia na mão, mas não estarão agindo como instrumentos de Deus. Talvez agindo por outros interesses, talvez agindo por dinheiro, talvez agindo por outras coisas. Falarão mentiras como se fossem verdades, serão falsos profetas e novamente Jesus diz assim que muitos serão enganados. No versículo 12, diz que por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Será que você já não percebeu no seu próprio coração essa profecia se cumprindo? Esse sinal da volta de Jesus se cumprindo? Estamos tão acostumados a ver cenas de tragédia, cenas de sofrimento, cenas de miséria, cenas de injustiça, cenas que lamentamos, estamos tão acostumados, vemos isso todos os dias, que por vez o nosso próprio coração não se sensibiliza mais. E isso estava escrito, o amor se esfriará de quase todos. Nós precisamos diariamente buscar em Deus, buscar um são do Espírito Santo, para que o amor não se esfrie do nosso coração também. Mas no verso 13, em meio a todos esses sinais, que parecem sinais alarmantes, parecem sinais de uma sociedade em ruptura, de uma sociedade em colapso, um caos instalado, Jesus nos dá uma esperança. Verso 13, aquele porém que ficar firme até o fim, esse será salvo. Amém? O meu desejo é que você, que sua família fiquem firmes, fiquem firmes até o fim para serem salvos. No verso 14, nós vemos outro sinal, será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações e então virá o fim. O próprio formato pelo qual nós estamos reunidos hoje nesse culto de domingo em adoração a Deus é um cumprimento de Mateus 24, 14. Essa mensagem está sendo aqui da igreja do Iguatemi, zona norte de Porto Alegre e ela está se espalhando por vários lugares do Rio Grande do Sul, por outros estados do Brasil e até por outros países do mundo. E através da tecnologia o evangelho tem sido pregado em todo o mundo. O poder do Espírito Santo tem levantado pregadores e coisas maravilhosas estão acontecendo e essa profecia também está se cumprindo. Não bastassem essas profecias, nós temos outras profecias, por exemplo, em Lucas capítulo 21 verso 11 a Bíblia diz assim de maneira clara haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindo dos céus. Você consegue perceber a palavra epidemia sendo profetizada como um sinal da volta de Jesus? Eu lembro você novamente do nosso pano de fundo da mensagem de hoje a parábola da figueira. Jesus disse assim quando virem todas essas coisas entre essas coisas quando virem epidemias saibam que está perto que está às portas. Eu sei que o coronavírus mexeu com você e com a sua família. Para começar nós estamos pregando aqui da igreja de Iguatemi mas a igreja está vazia. Não tem pessoas. Temos a nossa equipe técnica obviamente aqui organizando e fazendo acontecer a transmissão mas não tem membros não tem amigos não tem pessoas aqui louvando a Deus o coronavírus mudou a nossa rotina talvez muitos de vocês não possam mais trabalhar as escolas estão fechadas e os filhos não podem mais ir à escola as faculdades também estão fechadas e todos aqueles que estão estudando ou estão estudando por casa através da internet ou estão com os estudos parados nós mudamos os nossos hábitos saímos pouco ou quase nada à rua quando voltamos tiramos os sapatos deixamos do lado de fora de casa tiramos a roupa colocamos para lavar vivemos esfregando álcool em gel na nossa mão tentando nos purificar não transmitir a doença para os nossos queridos e nem para outras pessoas estamos vivendo em uma crise em uma crise mundial não é um privilégio do Brasil você sabe começou na China aconteceu com muita força na Itália está nos Estados Unidos está na África está na Ásia está em todos os continentes uma epidemia em todo o mundo uma pandemia e isso nada mais é do que um cumprimento profético dos sinais que antecipam a volta de Jesus Jesus disse assim quando virem todas essas coisas impressionante essa semana eu conversava com algumas pessoas de mais idade mais experiência na vida pessoas que já tem os seus cabelos bem branquinhos e eu perguntava para elas você já viu alguma coisa parecida com isso na vida do mundo inteiro parar do mundo inteiro parar rapidamente de maneira tão drástica e a resposta que eu ouvi de todos que eu perguntei foi nunca vi algo assim Jesus diz para você quando virem todas essas coisas saiba que está próximo as portas Jesus está próximo a volta de Jesus está às portas logo nosso sonho não vai mais ser um sonho vai ser uma realidade estaremos face a face conversando adorando e louvando ao nosso Senhor maravilhoso não bastassem isso nós temos outras profecias temos profecias no mundo social também em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 5 nós lemos assim mas você precisa saber disso nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis por isso os seres humanos serão egoístas avarentos orgulhosos arrogantes blasfemadores desobedientes aos pais ingratos ímpios sem afeição natural implacáveis caluniadores sem domínio de si cruéis inimigos do bem traidores atrevidos convencidos mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus tendo forma de piedade mas negando o poder dela fique longe também desses não parece uma descrição exata da nossa sociedade mas foi escrito há quase 2 mil anos atrás porém foi dito assim nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis quando você vê uma pessoa egoísta quando você vê uma pessoa avarenta que coloca o dinheiro acima de todas as coisas inclusive acima das pessoas quando você vê filhos desobedientes aos pais pais não sabendo o que fazer para controlar os seus filhos entenda que você está se deparando com um sinal da breve volta do Senhor Jesus quando virem todas essas coisas saibam que está próximo saibam que está as portas nós não sabemos exatamente qual será o dia e a hora da volta de Jesus em Mateus capítulo 24 versículo 36 Jesus disse assim a respeito daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos do céu nem o filho senão o pai nós não sabemos o dia e nem a hora mas Jesus nos deixou toda essa infinidade de sinais e quando nós olhamos para todos esses sinais como um pacote completo nós podemos perceber que os sinais que antecederiam a volta do Senhor Jesus estão se cumprindo eles estão se cumprindo assim como quando você olha para uma figueira e os ramos verdes começam a nascer os frutos começam a brotar você percebe que o verão está chegando quando você vê esses sinais e você está vendo esses sinais com os seus olhos você está experienciando isso isso está fazendo parte da sua rotina está fazendo parte da sua vida está fazendo parte de quem você é Jesus disse assim quando vocês virem todas essas coisas saibam que está próximo as portas é uma mensagem de esperança parece que não é de esperança porque nós vemos tristeza sofrimento dor mortes tragédias e tantas coisas ruins mas eu queria que você enxergasse de outra maneira eu queria que você enxergasse com os olhos da sua fé eu queria que você enxergasse de uma maneira diferente eu queria que você enxergasse mais ou menos da forma como chest puller da marinha norte americana certa vez enxergou foi um fuzileiro naval dos estados unidos da américa participou de várias guerras recebeu várias condecorações e a história conta que um dia ele estava no convés do navio e um marinheiro inexperiente correndo foi lá acordá-lo e disse capitão capitão por favor nos ajude nós estamos cercados de todos os lados nós vamos morrer não temos chances os inimigos estão ao todo lado eles estavam participando da guerra da Coreia e chest puller disse para ele o seguinte tudo bem eles estão a nossa esquerda eles estão a nossa direita eles estão a nossa frente eles estão atrás de nós dessa vez os inimigos não tem como escapar você percebe que é uma visão você percebe como uma visão pode mudar a forma como você encara o mundo esse grande fuzileiro naval viu diferente das outras pessoas quando as pessoas viam tragédia ele viu oportunidades porque Jesus não voltou ainda se os sinais estão se cumprindo se o mundo não aguenta mais sofrer se cada lágrima derramada não passa despercebida diante do pai amoroso do céu porque Jesus não voltou ainda será que Deus não está vendo a pandemia será que ele não está vendo o sofrimento será que ele não está vendo o caos que esse mundo está ficando porque Jesus não voltou ainda se possível venha comigo para 2 Pedro capítulo 3 versículo 9 e nesse texto você encontra a resposta a bíblia diz assim 2 Pedro capítulo 3 versículo 9 o senhor não retarda sua promessa ainda que alguns a julguem demorada pelo contrário ele é paciente com vocês não querendo que ninguém pereça mas que todos cheguem ao arrependimento você sabe porque Jesus não voltou ainda você sabe porque aparentemente aos olhos do mundo parece que a volta de Jesus está demorando você sabe o porquê disso o motivo é você o motivo sou eu Jesus não está retardando a sua volta Jesus não está enrolando para voltar ele não está olhando para a humanidade e dizendo assim eu vou deixá-la sofrer mais um pouco porque afinal de contas são tão pecadores merecem o sofrimento não esse não é Jesus esse não é o Jesus do Calvário esse não é o seu salvador esse não é o nosso sumo sacerdote no lugar santíssimo do santuário celestial que se levanta como nosso advogado e nos defende das acusações de satanás esse não é o nosso Jesus o nosso Jesus é aquele que segura o seu retorno nessa terra por uma única pessoa e essa pessoa pode ser você Jesus não voltou ainda porque ele te ama mais do que tudo e ele não consegue imaginar o que vai ser a eternidade sem a sua presença talvez Jesus não tenha voltado porque ele está esperando você tomar a decisão pelo seu batismo pelo seu batismo pela sua entrega a bíblia diz que em crer e for batizado será salvo quem não crer será condenado talvez Jesus esteja esperando o seu batismo quem sabe você estava com a data do seu batismo marcado talvez para a semana santa que vai acontecer nos próximos dias e agora não temos como realizar o batismo mas assim que as igrejas abrirem as portas confirme a sua decisão e seja batizado talvez Jesus não tenha voltado ainda porque ele está esperando você abandonar algum pecado eu não sei qual é a sua tendência eu não sei qual é o seu problema eu não sei o que ameaça a sua comunhão e o seu relacionamento com Deus mas cada um tem a sua história cada um tem a sua luta cada um tem a sua batalha eu sei como é porque eu sou ser humano igual você porque você não olha para essa pandemia do coronavírus como uma oportunidade de refletir se você está preparado para a volta de Jesus ele está às portas olha para os sinais ele está vindo ele está chegando você está preparado tem alguma coisa mais importante do que o seu preparo num momento como esse da história que estamos vivendo por isso querido se há algum pecado escondido e acariciado no seu coração se há algo que ninguém vê só você e Jesus sabem por favor caia de joelhos diante do advogado fiel peça perdão e receba a graça das mãos do Senhor Jesus talvez você não tenha sido fiel na guarda do sábado é hora de reorganizar a sua vida receber o selo do Deus vivo talvez você não esteja sendo fiel na fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas quem sabe você não confia em Deus quem sabe o orçamento não permite aproveite essa pandemia para refletir e mudar o que precisa ser mudado na sua vida para que esse dia não o apanhe de surpresa talvez você não tenha se envolvido na missão que Jesus deixou para todos os seus filhos a missão de ser testemunha de pregar o evangelho de ser usado por Deus se é esse o seu caso se envolva eu não sei o que tem na sua vida eu não sei o que precisa ser abandonado o que precisa ser confessado o que precisa ser abandonado mas em nome de Jesus entenda que o Senhor Ele não está retardando a sua volta Ele está tendo paciência paciência para que ninguém se perca paciência para que você não se perca paciência para que eu não me perca mas para que todos cheguemos ao arrependimento mas existe um detalhe Jesus não poderá esperar para sempre Ele não vai poder esperar para sempre Ele precisa da sua decisão da sua entrega da sua reconsagração mas Ele precisa agora no verso 10 a Bíblia diz porque o dia do Senhor virá como um ladrão não sei se você já foi roubado mas eu já fui roubado uma vez na praia levaram todas as coisas que tínhamos deixado em casa enquanto estávamos curtindo o sol e o mar e eu lembro que quando minha esposa voltou correndo para a praia dizendo estão roubando a casa eu saí correndo e na minha mente eu ia eu ia conseguir resolver o problema mas quando cheguei lá os ladrões já tinham tudo ido embora eles tiveram sucesso porque me pegaram desprevenido eu não estava esperando eu não estava preparado é assim que um ladrão age tem gente que lê esse texto e diz então Jesus é ladrão óbvio que não ladrão é o diabo que vem para roubar matar e destruir Jesus vem para que tenhamos vida e vida em abundância mas a sua volta será como ação de um ladrão muita gente vai ser pega desprevenida mas você em nome de Jesus não pode ser pego desprevenido porque quando nós vamos para a parábola da figueira Jesus diz vocês quando virem todas essas coisas e querido você está vendo estas coisas esses sinais estão saltando diante dos seus olhos quando vocês virem todas essas coisas saibam que está próximo saibam que está às portas podemos pela fé ouvir os passos de um Deus que se aproxima prepara-te para a volta de Jesus Hebreus 1037 diz assim porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará esse mundo de pecado dura só mais um pouquinho esse mundo de aflição está para terminar em breve Jesus voltará e vai depender de você qual vai ser a sua ação naquele grande dia e o meu desejo é que você receba a graça que Jesus te oferece nessa noite que você receba o dom gratuito da vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor que o sangue de Jesus lave os teus pecados e te purifique de todas as tuas impurezas e que você possa se sentir pelos méritos de Cristo preparado para que naquele grande dia é só um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará que naquele dia você se levante diante do Todo-Poderoso erga as suas mãos e diga esse é o Deus que eu aguardava e Ele veio me buscar na sua salvação me alegrarei e rejubilarei Maranata ora vem Senhor Jesus prepara-te Ele está vindo vindo para te buscar vindo porque te ama eu quero orar com você querido Deus obrigado por tão linda promessa promessa de que o Senhor vai voltar promessa que nos enche de alegria muito obrigado por nos amar tanto assim e muito obrigado também por não ter nos deixado as escuras mas ter nos dado tantos sinais e Pai agora estamos vendo os sinais e entendemos está muito perto de Jesus voltar por isso o meu pedido é que o Senhor abençoe a cada pessoa que através da internet está conectada com o Senhor nesta oração abençoa cada uma haja na vida dessas pessoas e na minha vida também derrama a graça de Jesus sobre nós perdoa os nossos pecados e nos faz aptos e prontos e preparados para estarmos em pé diante do Filho do Homem ora vem Senhor Jesus Amém Amém